O Espaço Cidadania, localizado na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Hotel Delta, é destinado ao atendimento de serviços básicos de órgãos à população, como DETRAN e Defensoria Pública. No último 22 de novembro, por exemplo, completou cinco meses em que o núcleo da GESPISA iniciou os atendimentos diários, das 7 da manhã às 13 horas. Ele pode, enquanto chegar para pegar a segunda via, fazer parcelamento de débito, religação, corte de água, alterar nome e alguma outra informação que ele deseja. O prédio foi instalado no centro da cidade com a finalidade de facilitar o trabalho das pessoas, as quais não precisam ir a vários endereços para resolver seus problemas. De acordo com a atendente do núcleo da GESPISA, Rosângela Machado, é possível notar o quanto facilita a vida das pessoas, uma vez que são realizados muitos atendimentos por dia. Muitos dos clientes que vêm aqui disseram que foi uma opção muito boa, que elogiaram a pessoa que teve essa ideia de colocar esse espaço aqui, que eles podem resolver não só da GESPISA. Todos eles aqui elogiam e gostaram muito, porque facilitou muito a vida deles. Muito obrigado. Obrigado.